Fala meu povo, tamo junto e misturado mais uma vez aqui trazendo esse quadro que eu não faço há muito tempo que é o Márcio Auto Responde, você que tá aí, que não conhece ainda esse quadro, que tá com a gente aqui há menos tempo que não viu né, como eu fazia, aqui são algumas dúvidas que vocês perguntam pra mim aqui no canal do YouTube mas que pode ser a dúvida de muitos, então eu trago aqui no canal porque às vezes também não dá pra escrever tudo digitar lá e tal, enfim, acaba virando um vídeo aqui pra vocês, pra ajudar vocês mesmo aí com as dúvidas de vocês e se você ainda não é inscrito, mas já conhece aqui o trabalho, já tá gostando, se inscreve aí tá, não se esquece não e pra você que tá conhecendo o canal agora, assiste o vídeo e se você gostar, tamo junto e misturado eu sei que você vai gostar, vamos lá, vamos pras perguntas a primeira aqui, nossa, o YouTube mudou né, os nomes aqui, agora tá com esse arroba aí, essa coisa horrenda Ampier Rangelhi, como é que vai saber o nome da pessoa desse jeito aí Márcio, você consegue configurar qualquer função da GT100, olha, muito interessante isso aí, viu é, para qualquer desses botões, você pode utilizar configurações globais ou assigns ele fala isso nesse vídeo aí que eu fiz há milhares de anos atrás, tá, o que que acontece quando a gente pega um cabo em estéreo, só pra vocês entenderem do que que se trata ele vem três vias, três fios nele, né, um vermelho, um preto, que seria tipo positivo e negativo e uma malha, a malha, ela tá em volta, tá, desses dois fios solto, aberto, tá, então tem dois fios meio que fechadinhos você tem que desencapar e a malha, aí você pega a malha, se você dividir ela na metade, você bota a metade dela é, como se fosse um positivo, sei lá, a malha é como se fosse um neutro, né, mas você coloca a metade dela junto com o positivo e a outra metade da malha junto com o negativo em um botão, tipo um botão de fliperama qualquer tipo de botão que você quiser, com esse cabo P10 em estéreo, você acaba fazendo um foot switch e esse foot switch, ele vai funcionar em qualquer pedaleira, tá, eu ainda tô com uma pequena dúvida aqui porque eu tô agora com o HX Stomp com um foot switch sem funcionar nela, né, eu já testei vários foot switch nela e tô sem funcionar, eu tô achando que pode ser porque meu cabo aqui P10 estéreo, ele é muito antigo então eu vou precisar de um cabo estéreo novo, às vezes também a entrada lá é diferente, sei lá, enfim vou precisar de um cabo estéreo novo pra ver se eu consigo fazer funcionar isso aqui no HX Stomp também mas a minha única dúvida é essa, se tiverem aí modelos novos de cabos P10 em estéreo que é o que eu acho que pode estar acontecendo, o tamanho pode ter mudado do estéreo atualmente então você vai precisar de um cabo novo, então não é em todos que vai funcionar nesse caso aí era GT100, enfim, funciona em qualquer um e no caso da GT100 em si, Amp é Rangeli a gente consegue fazer qualquer efeito, endereçar qualquer coisa, qualquer função para esses dois foot switches aí, tá, e vai servir pra várias pedaleiras inclusive nesse vídeo aí tem comentário de gente que fez pra MSN, não sei o que, pra várias outras pedaleiras e deu certo, tá, qualquer pedaleira que tiver entrada pra foot switch externo aqueles EXP, EXP1, EXP2, blá, 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 vai dar certo isso aí, beleza? muito obrigado pela pergunta aí, vamos pro próximo aqui que é o Emmanuel EmmanuelKids2441 dá pra fazer, dá pra salvar quantos presets na KuVave? tão simples, né, mas é uma dúvida que muita gente tem, inclusive muita gente que não tem a KuVave ainda que não comprou, que não comprou, pergunta isso aí você tem A, B e C, 3 botões, e aí você consegue salvar os 3 presets a gente fala muito de 4 presets porque a gente tem o modo ao vivo então você tem os 3 presets que você salva, mais o modo ao vivo só que no modo ao vivo, quando você guardar ela em algum lugar, fazer alguma coisa vai girar o botão, e aí vai mudar o timbre que você vai ter então não fica salvo nela, né, mas é uma característica que tem você pode usar ela no modo ao vivo, então você seta tudo ali decora ou marca, sei lá, tudo conforme você usa e aí você consegue ter 4 timbres e isso aí é muito timbre, é legal dá pra fazer bastante coisa, tá? pra quem ainda não tem a bufunfa pra comprar uma pedaleira mesmo assim, grande etc, etc, vale muito a pena ter uma dessa, e aí você tem essas 4 opções, beleza? vamos pro próximo aqui, que é o Léo Vlog Rio de Janeiro, é isso mesmo? Léo o Léo pessoal, acabei de adquirir uma pedaleira Zoom G5 ela é boa? Estou começando na guitarra também comprei uma Stenberg STS100 para começar em uma caixa de estudo vamos lá, vou começar da caixa de estudo aí, tá? caixa de estudo, pra quem tá começando não é das melhores opções porque com a pedaleira você consegue acertar ela no fone, etc se você, inclusive, investir o seu dinheiro da caixa de estudo em um fone de estudo ou seja, um fone balanceado às vezes é melhor você consegue fazer sons melhores assim, dessa forma pra você tocar depois em linha levar sua pedaleira em linha é direto na mesa de som então, Léo, talvez a caixa de estudo aí eu abriria mão e compraria um bom fone, tá? apesar de eu ter essas caixas de estudo aqui mas isso aqui eu uso pra dar aula, tá? enfim, também comprei uma Stenberg STS100 sim, é legal é a Strato, né? o novo modelo da Strato, da Strato e as guitarras de hoje em dia pra quem tá começando, né? não é que nem na minha época que a galera começava e tinha guitarra que parecia um birimbau hoje em dia não um birimbau é paia mas hoje em dia não tem muitas guitarras boas, né? mesmo modelo de entrada eu tenho um modelo de entrada aqui, ó TG530 e toda vez que eu toco com ela alguém me pergunta qual modelo dessa guitarra porque o som fica muito legal você tem como sim atingir é óbvio que eu tenho bons equipamentos, né? eu toco um HX e estompo hoje em dia dá pra você fazer coisa boa dependendo também, obviamente, da sua pegada do jeito que você toca da força que você bate nas cordas etc, etc isso tudo muda muito a questão do time e a primeira pergunta, né? que eu tô deixando por último pessoal, acabei de adquirir uma pedaleira G5 ela é boa? depende depende do ponto de vista, né? que nem quando eu agora atualmente tô querendo comprar uma raquete de bit de tênis vou fazer uma analogia aqui, né? eu fui na loja, comecei com a vendedora e as raquetes de bit de tênis elas são muito parecidas são pouquíssimas coisas, assim, detalhes que fazem a diferença entre um e outra e aí eu tô naquela dúvida e agora qual que eu compro? esses negócios tudo igual, né? as raquetes tudo do mesmo tamanho quase o mesmo peso e não sei o que e aí? qual que eu compro, né? e aí eu fiquei naquela a vendedora hoje conversando lá antes de comprar também não comprei ainda mas a vendedora virou pra mim e falou assim, olha você tem que ver qual raquete que você tem se você gosta dela ou não isso eu já sei eu não gosto muito da minha raquete mas também minha raquete eu comprei no AliExpress e ela falou o seguinte tem raquete pra todo mundo depende muito do jogador então o jogador ele se adapta a raquete dele ou não e aí de acordo com o gosto dele com o que ele acha o que ele sente ali da raquete da química que teve entre ele e ela ele vê se é bom ou não ou seja o que eu quero dizer com isso pedaleira é praticamente a mesma coisa vai ter pedaleira que você vai se sentir bem com ela e outras não você pegou uma pedaleira que é fácil de mexer a Zoom G5 isso é legal e ela tem vários pontos positivos mas também como ela é uma pedaleira mais antiga se for a G5 normal ela é bem antiga agora se for G5 com N G5 N é uma pedaleira mais atual parece muito um modelo da G1 For porém mais robusto esse sim é um equipamento já melhor mais atual essa pedaleira por ela ser mais antiga ela vai ter algumas limitações mas isso não quer dizer que você não vai conseguir tirar um som bom com ela eu tenho um vídeo aqui com a G1 Next no meu canal que a galera fala muito eu tenho os presets da G1 Next aqui no meu canal e a galera compra muito porque vê e fala cara dá pra tirar esse som aí com essa pedaleira não é possível então aconselho até você a ver os tipos que eu tenho com a G1 e tal pra você ver se você tem como realmente tirar som legalzinho com ela e tal fazer um bom som porém se você tiver oportunidade de migrar pra uma pedaleira caso você não goste dela e etc você pode vender e migrar pra uma pedaleira mais atual que eu acho que você vai conseguir coisas melhores né enfim espero ter respondido Léo não sei se deu pra entender mais ou menos aí mas é isso é o Wash D3 Wash D3 é o Wash D3 Wash D3 é enfim cara eu curti demais mas esse pedal ele é bonito e cumpre o prometido ele tá falando da Cube Baby e a C tá aí no vídeo em relação ao valor faz até mais montei meus sets para violão aço A violão 12 cordas no B e nylon no C ah tá ele botou violão de aço no A violão 12 cordas no B violão de nylon no C e aí ele consegue ter os 3 sons e mudar de violão também se ele quiser vale a pena para quem não é profissional e quer incrementar o som dos seus instrumentos concordo plenamente viu Wash D3 essa pedaleira aí para quem não tem primeira coisa para quem não tem pedaleira de violão está tocando sem pedaleira é muito legal ter eu estava por exemplo essas semanas tocando bastante lá na igreja e a gente está com problema porque os violões que são abertos porque normalmente as pessoas põem aquela tampa parece uma borracha um plástico meio emborrachado na boca do violão porque a madeira da frente do violão ela vibra e aí dependendo da frequência que pegar ela dá uma microfonia a microfonia grave é muito enjoada ela não é igual aquela microfonia aguda que já é chata para caramba mas ela é mais chata ainda grave que ela bate na gente assim treme no peito ela enfim entra no ouvido assim rasgando então nessa pedaleira aí ela tem anti-feedback foi até uma das diferenças que eu falei da Cube Baby AC eu tenho um vídeo outro vídeo falando da diferença da Cube Baby AC da Cube Baby comum para o violão da Cube Baby de guitar para o violão e é uma das diferenças que eu falei esse anti-feedback ele faz muita diferença sabe no som e também os IRs ligados em linha tira aquele som meio porque o som paletado do violão de aço comum no PA ele fica meio estalado e com um médio agudo ali muito sobressalente se você não souber dosar bem as coisas o som fica muito enlatado como a gente fala na guitarra então vale a pena sim você ter uma Cube Baby AC para fazer seu som e também para algumas funções específicas fora isso tem o meu pack de IRs aqui da Cube Baby AC vale a pena também assistir esse vídeo se você toca violão tem violão de aço vale a pena assistir esse vídeo porque lá tem muitos IRs bons e por um preço tranquilo que é marketing beleza vamos lá próximo aqui é o brincando com acordes brincando com acordes olha aí o violão plugado no Cube Baby e o mesmo na mesa de som o som reproduzido na caixa de som vai ser o IR ou o som do violão desde já grato então o som que você coloca é do violão direto na mesa de som é o som do seu violão porém é o som do captador de dentro do seu violão e esse som ele nunca é igual ao som que você ouve no CD porque o som que você ouve no CD é o microfone no seu violão então você ouve o som do violão microfonado que é muito mais bonito e muito melhor só que você não tem como microfonar um violão numa igreja ou sei lá num palco ou onde for que você for tocar então você tem essa opção de ou você tem um violão muito do caro com o melhor captador do mundo ou você tem um violão comum como o meu aí nesse vídeo enfim nos vídeos que eu faço aqui o Tajima Marrogani por exemplo com esses IRs e aí esses IRs eles vão preparar o som do seu violão o seu captador vai captar ali o som do seu violão normal como faz vai passar pela pedaleira e ele vai ser processado copiando um som de um outro violão ou sendo equalizado vamos dizer assim para que o som fique próximo do som de um outro violão de acordo com frequências etc, etc são pegas e feitas isso então mais um aí brincando com acordes vale a pena dar uma assistida lá nos meus IRs que você vê a alteração e no vídeo eu falo tudo isso porque aqui eu estou ligando como se fosse numa mesa de som que é a ligação em linha que a gente chama eu ligo aqui meu violão na minha placa de áudio que é a simulação de uma mesa de som é igual uma mesa de som ao vivo e aí na placa de áudio você vai ouvir no vídeo eu mostro o som do violão sem o efeito e o som do violão com o efeito para você ver como ele vai sair na caixa de som espero ter explicado bem aí brincando com acordes muito obrigado pelo seu comentário vamos para o próximo que é o Wesley Oliveira ele fala todos eles dá para colocar um IR de violão todo leitor de IR que você consegue inserir seus IRs seja qual for você consegue colocar IR de violão sem problema nenhum isso é geral então assim existem leitores existem pedaleiras que tem IR nela existem pedaleiras que são leitores de IR que você consegue jogar um IR dentro dela e ela lê então falou leitor de IR pode ser qualquer um baixo violão bateria o IR que for vai ler citando no formato normal que é o formato de wave é o formato do IR ele vai ler sim perfeitamente beleza Wesley Oliveira muito obrigado pelo seu comentário muito obrigado a você que assistiu até aqui você é forte você é massa você é gente boa comenta aqui curte esse vídeo aqui se inscreve no canal e tamo junto e misturado valeu tchau tchau tchau